Fala galera, aqui quem fala é o Dé, vamos a nossa aula 1 de matemática, que delícia! E a aula de hoje o que que é? Produtos notáveis. Déu, quais são os produtos notáveis? Vamos ver os casos que mais aparecem. Vem comigo, hein? Vem comigo. O primeiro deles se chama o quadrado da soma ou quadrado da diferença. Esse é o quê? Quadrado da soma ou quadrado da diferença? Pensa no que você está falando. O quadrado da soma, quer dizer que tem que ter uma soma. E essa soma tem que estar ao? Quadrado, claro. Está lá o nosso primeiro caso, o quadrado da soma. A mais B ao quadrado. Perceba que a aula de hoje a gente vai aprender a ganhar tempo nesses produtos notáveis. Mas se você não souber, a ideia não sei como é que faz para abrir, você vai fazer A mais B, vezes A mais B, acabou. E A mais B, vezes A mais B, fácil. É só você fazer um distributiva. Nada de chuveirinho, só pra cá. Distributiva. Quando você faz distributiva, você é fera, que eu sei. Você vai fazer A vezes A, A vezes B, B vezes A, B vezes B. Quando você faz essa continha, você vai chegar nesse cara A. Aqui. Ele é A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Como A é o primeiro termo e o B é o segundo termo, eu quero que você fale assim comigo, tá? Mas eu quero você falando aí. Quando eu tenho A mais B ao quadrado, ele vai ficar já. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fala de novo. 1, 2, 3, já. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só mais uma vezinha. Agora eu vou ser bem alto, hein? Quero vir daqui. 1, 2, 3, já. Você não falou, né? Fala aí que eu tô de olho. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ai, Dê. E se no meio, em vez de mais, fosse menos? Ai, ele seria o quadrado da diferença? E como é que ele vai ficar? O quadrado da diferença. A única diferença é que aqui no meio, em vez de mais, ele fica menos. Só isso. Esse menos já é o resultado final, tá? Você não vai colocar esse menos que tá aqui, aqui de novo. Aquele menos já tá prontinho. Então, quando você tem A menos B ao quadrado, ele vai ficar o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais uma vez. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que teteia! Lembrando, hein? Ai, chega na hora que se você coloca um do lado do outro e faz, shhh, distributiva. Beleza? Dê, faz a questão pra gente. Faça. Primeira questãozinha. Questão tradicional, tá? Cai bastante. x mais 1 sobre x é 4. Calcule x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Lá vou eu, hein? Ele falou o seguinte. Que x mais 1 sobre x é igual a 4. E a pergunta é, quanto é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado? Não foi essa a pergunta? Olha pra mim, tá? Esse é o cara que eu tenho. Esse é o cara que eu quero. Ai, eu queria que ele tivesse ao quadrado, mas não tá. E ele é uma igualdade. Eu posso fazer o que quiser de um lado, desde que eu faça do outro. Eu queria que ele tivesse ao quadrado, mas ele não tá. Boa ideia! Meu filho, se você quer que ele fique ao quadrado, eleve ao quadrado. Ai, mas eu posso? Claro! Você pode fazer o que quiser de um lado, desde que você faça do outro. Então, olha eu. Eu vim aqui e levei os dois lados ao quadrado. Eleva ao quadrado e eleva ao quadrado. Erro comum. O cara pensa, esse cara aqui ao quadrado vai dar esse. Ah, ah. Você vai ter que desenvolver justamente aquele quadrado da soma que a gente treinou agora há pouco. Como é que ele vai ficar mesmo? quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Geram três termos. Então, vem. Quadrado do primeiro. x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ele vai ficar duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 1 sobre x. mais o quadrado do segundo, o quadrado do segundo. 1 sobre x ao quadrado. Muita gente pergunta assim, não deveria ser todo mundo ao quadrado? Deveria. Mas é que ele vai gerar 1 ao quadrado sobre x ao quadrado. E quem é 1 ao quadrado? É 1. Então, deixa assim mesmo. E esse cara é igual a 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Até aí. Fofo. Massa. Tranquilo. Agora, é só ajeitar. Só ajeitar. Você está vendo que eu tenho x vezes 1 sobre x? Ele vai ficar x dividido por x. E x dividido por x? Tchau, x. Ficou só o 2. Então, o que nós temos é x ao quadrado, mais 2, mais 1 sobre x ao quadrado, é igual a 16. Como a pergunta é esse cara aqui, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, é só isolar. Subtrair 2 dos dois lados, ou maneira errada de falar, passa para cá quando passa pelo igual ponto de sinal. Você sabe que não existe isso. A gente vai ver logo, logo na equação de primeiro grau. Já, já a gente vai ver isso. Mas, subtraindo 2 dos dois lados, ele vai ficar x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, é igual a 16 menos 2, que deu 14. Olha que fofo. Você percebeu? Você quer que ele fique ao quadrado, você vai lá e eleva ao quadrado. Próximo produto notável. Esse cara cai, viu? Rapaz, ele aparece demais. Nome dele? Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Já vi que tem que ter uma soma, uma diferença, e o produto deles, claro, né? Está lá. Produto da soma pela diferença. São os mesmos termos, A e B, A e B. São os mesmos. Só porque um é a soma e outro é a diferença. Se eu fizer o xibu-xivã, ele vai ficar A vezes A, que vai dar ao quadrado, A vezes menos B, mais com menos, menos A vezes B, AB, B vezes A, BA, e B vezes B, B ao quadrado. Como é mais com menos, ele fica menos. E olha o que nós temos aqui. Menos AB, mais AB. Tchau, AB. Resultado? Ele fica A ao quadrado, menos B ao quadrado. Como é que eu quero que você fale? Como é que eu quero? Fala comigo. Quando eu tenho o produto da soma pela diferença, ele resulta no quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. De novo. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Mais uma vez. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Pegou? Quero fazer uma questãozinha. Uma das coisas muito comuns na matemática é isso aqui. O cara vai lá e fala, racionalize. O que é racionalizar? Eliminar o radical. Acontece que a gente está muito acostumado quando tem só um radicalzinho ali, só aquele raiz de 3. Está ali, raiz de 3, só ele. Aí lembra que a gente vai lá e multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, né? Lembra disso. Aqui, ele não tem só raiz de 3, ele tem uma soma. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai fazer ele gerar, forçar, aparecer o produto da soma pela diferença. Ali embaixo eu tenho o quê? Soma ou diferença? Tem o quê? Isso, soma. E se eu tenho a soma, quer dizer que você vai multiplicar em cima e embaixo pela diferença. Muito bem, fofo. Multipliquei pela diferença. Agora lá embaixo, olha embaixo, tá? Que é o que me interessa. Eliminar aquele radical. Eu tenho o produto da soma pela diferença. E quando eu tenho o produto da soma pela diferença, resulta no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha que fácil. Quem é o quadrado daquele primeiro termo? 3. Quem é o quadrado do segundo termo? 2. Então embaixo vai ficar 3 menos 2. Acabou. A ideia é se eu não lembrar que às vezes eu se esqueço mesmo. Sabe o que você faz? Distributiva. Você vai fazer toda a distributiva, você vai chegar no mesmo resultado. Claro, matemática não tem às vezes. Qualquer caminho que você seguir, desde que não erre a matemática, você chega no mesmo resultado. Porém, se você lembrar do produto notável, ele fica mais rápido. Olha, olha, olha. Em cima eu posso fazer uma distributiva. E aqui embaixo ele só ficou o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3 menos 2. Como 3 menos 2 é 1, não precisa nem colocar ninguém ali embaixo. Resultado, prontinho. 5 raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Massa, hein? Feito isso, vamos para os exercícios. E aí, então, vamos para a nossa questãozinha. Olha que questão fofa. Sendo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 65. E x vezes y vale 28. Calcule x mais y. Mê! Vem comigo! Uau! Cheguei, cheguei, cheguei. x ao quadrado mais y ao quadrado vale 65. x vezes y vale 28. Calcule x mais y. Olha que ideia massa. Eu quero que você pense comigo assim, ó. Não fique viajando. Ah, ideia, o que você vai fazer agora? Pense. Calma, para. O que eu quero? x mais y, né? Eu quero que você olhe para as informações que eu tenho. E diga se eu não posso jogar isso a nosso favor. A minha pergunta é quanto vale x mais y. Eu não sei quanto é. Eu vou chamar esse valor de A. Poderia chamar de B, de Z, de K, qualquer coisa, tá? Eu quero saber quanto vale x mais y, que aqui eu chamei de A. É esse cara que eu quero. Agora, por que eu chamei de A? Vou te contar. Você está vendo que as informações que eu tenho é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Essa é a informação que eu tenho. O que eu faço para usar isso? Ora, você vem aqui e eleva ao quadrado. Mas eu só posso elevar ao quadrado se tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro. E se eu pegasse só o x mais y, eu não teria uma igualdade. Eu não teria outro lado. Por isso que eu igualei a A para forçar a aparecer o outro lado. Pegou? Agora que eu tenho uma igualdade e como a informação que eu tenho, eles estão ao quadrado, eu venho aqui e elevo os dois lados ao quadrado. Lembrando que o que eu quero é x mais y, que é a mesma coisa que A. É o A que eu quero. Tudo bem? Na hora que eu desenvolver, Ah, e se você é da fera? E se você arrasa? Ele fica um, dois, três e já. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado, você é meu A ao quadrado. E agora é só encaixar as pecinhas no lugar. x ao quadrado mais y ao quadrado, ele falou 65. De novo, x ao quadrado mais y ao quadrado vale 65. Coloquei? 60 e 5. Mais duas vezes x, y. Ah, e quem é x, y? É 28? Como é que você sabe? Ele falou? Então eu troco x vezes y por 28. Então vai ficar duas vezes 28. E esse cara é A ao quadrado. Agora quantinhas? 65 mais duas vezes 28. 56. 56 é igual a A ao quadrado. Quanto é 65 mais 56? Isso! 121. Aqui eu tenho 121 é igual a A ao quadrado. E agora eu quero saber quem é o cara que ao quadrado vai dar 121. Quem é ele? Boa! Mas não é só o 11. Ele pode ser 11 ou menos 11. Porque menos 11 ao quadrado também vai dar 121. Então o meu A aqui ele fica mais ou menos 11. E quem era o A? É o x mais y que eu chamei no começo. Olha pra cá. Uau! Então quanto vai dar o meu x mais y? Que lá na resolução eu chamei de A. Letra D. Mais ou menos 11. Pegou a manha? Você viu que ele é fácil? É só você enxergar as informações que você tem. E você faz aquilo aparecer. Se tivesse x ao cubo mais y ao cubo eu ia elevá-lo ao cubo. Que é fazer ele vezes ele vezes ele. Matamos a questãozinha. Beleza? Agora eu quero você resolvendo as questões. E aí depois eu volto com a resolução delas. Um beijo pra vocês. Dá tchau pro Dedé. Tchau! 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 Tchau!